Aqui é o MC Pimbaway e eu estou fechado com o Rogério do Youtube Penta vagabundo E aí no Amiga, é a hora de descer Fazendo a boneca de pampolês Esse aqui é o Legu Bola, é o MC Maraca, manda pra você Vem o Bambu, 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 Bambolê Vem o Bambu, 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 Bambolê A novinha aqui do baile tá botando pra ferver Vem no bambolê, vem no bambolê Vem no bambolê, bambolê, bambolê Ela vem de um jeito maneiro, olha só, eu falo pra você Vem no bambolê, vem no bambolê Vem no bambolê, bambolê Vem no bambolê, vem no bambolê E a novinha, é a hora de descer, fazendo a boneca de bambolê Esse aqui é o dedo, bora, é o MC Maraca, manda pra você Vem no bambolê, bambolê Vem no bambolê, vem no bambolê Vem no bambolê, bambolê, bambolê Ela vem de um jeito maneiro, olha só, eu falo pra você Vem no bambolê, vem no bambolê Vem no bambolê, vem no bambolê Vem no bambolê, é a hora de descer, fazendo a boneca de bambolê Tá ligado? É o Roserinho do Youtube, tá ligado?